Bom dia a todas e todos. Bom dia a todas e todos. Com a presença do deputado Valdeque Carneiro, dou por abertos trabalhos da terceira audiência pública com o seguinte tema. A exposição do excelentíssimo senhor prefeito Rubens Bontempo, do município de Petrópolis, para a prestação de contas sobre os recursos de 30 milhões de reais, repassados pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para o enfrentamento da calamidade que se abateu no município de Petrópolis. Luiz, por favor, estou falando, um minutinho. Deixa eu interromper aqui. Quem é que está na remota? Alexandre Freitas. Quem? Alexandre Freitas. Pois não, deputado Alexandre Freitas. Só que, como o senhor acredita tanto nas entidades do sobrenatural, eu fiquei um pouco sentido por você não ter citado a minha presença, ainda que virtual. Não, querido, é que eu ainda não citei as presenças, eu citei a presença do Valdeque de forma presencial, mas já registrando a presença de forma remota do deputado Alexandre Freitas, vice-presidente da presente comissão. Devidamente registrada a sua ilustre presença. Estão presentes, e queria que fizesse parte aqui da mesa, do doutor André de Assis Moreira, Relações Institucionais do Tribunal de Contas do Estado, do doutor Oséias Pereira de Santana, secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas, do procurador-geral da Assembleia Legislativa, doutor Sérgio Pimentel, do nosso subdiretor de Controle Interno, José Luiz Lima Abreu. Se eu fosse a Abreu Lima, era a dona de refinaria. Registrando aqui a presença, a assessoria tem que dar o nome aqui dos assessores do prefeito, que eu não quero registrar aqui. além do nosso prefeito, o Rubens Bontempo. A assessoria está cochilando hoje. É, mas eu quero que pegue os nomes, o nome dele eu desconfio, que é Ramon Melo. Bom, mas, enquanto eles preenchem a ficha de presença, eu queria aqui fazer alguns poucos esclarecimentos. Presidente da Assembleia, deputado André Siciliano, no dia seguinte da primeira tragédia de Petrópolis, ele colocou em pauta um projeto para que nós repassássemos, para a calamidade que se abateu em Petrópolis, 30 milhões de reais do fundo da Assembleia Legislativa. O projeto foi aprovado e os recursos foram transferidos. E, mais recentemente, o deputado presidente André Siciliano solicitou em plenário que nós fizéssemos uma audiência pública especificamente para que o prefeito Ruber Bontempo, com a equipe que ele decidisse trazer com ele, fizesse uma exposição sumária sobre a destinação desses recursos. Eu queria só alertar que, apesar da Assembleia Legislativa, junto com o Tribunal de Contas, serem órgãos do controle externo, mas a apreciação de contas, sob o ponto de vista formal, é atribuição específica do Tribunal de Contas do Estado. Mas a Assembleia, na sua competência, pode ouvir todas as questões relativas aos recursos da Assembleia transferida para o município de Petrópolis. Porque esse não foi o único ato, porque, posteriormente, foram transferidos também 24 milhões de reais para 16 municípios do nosso Noroeste Fluminense. Bom, então, feito esse esclarecimento, eu queria registrar a presença da doutora Luciane Martins, secretária-chefe do gabinete do prefeito, já que registrei o doutor Ramon Melo, secretário de Administração e RH, e do Felipe Rocha. É Rocha? Só alertando que não é meu parente, não tem nepotismo nenhum, não. Apesar de ser Rocha. A sessão especial do prefeito de Petrópolis. Feito aqui os três registros, eu queria, prefeito, dar o tempo que vossa excelência achar necessário para fazer a exposição sobre o destino dos 30 milhões que chegou em Petrópolis, numa hora bastante decisiva. Talvez tenha sido o primeiro recurso transferido. E queria que o senhor abordasse alguns aspectos. se o senhor abriu uma conta específica para isso, se essa conta é específica para isso, isso e somente isso, sem misturar com outras fontes de recurso, em grandes números, como foram aplicados esses recursos, que benefício essa aplicação dos recursos trouxe à população petropolitana e outras informações que o senhor ache pertinente sobre transparência da alocação desses recursos, regularidade, legalidade, etc. A palavra é sua, prefeito. Em primeiro lugar, bom dia a todas e a todos. Eu, cumprimentando o presidente dessa comissão, meu caríssimo amigo Luiz Paulo Corrêa da Rocha, eu estendo também o cumprimento para o vice-presidente, deputado Alexandre Freitas, deputado Valdeque Carneiro, gostaria também de dar meu bom dia aos representantes do Tribunal de Contas de Estado, doutor André e doutor Nazé, doutor Preventes, ao doutor Sérgio Pimentel e doutor José Luiz, aqui representados também o Legislativo na parte do seu controle. Demais autoridades aqui presentes, volto a essa casa, estive aqui na terça-feira, prestando também contas à comissão especial que foi aberta para o acompanhamento dos fatos relacionados às chuvas de 15 de fevereiro de 2022. como é do conhecimento de todos, Petrópolis foi vítima novamente de uma nova tragédia no dia 20 de março, onde que os danos materiais foram contundentes e graças a Deus não tivemos o mesmo número de vítimas que tivemos no dia 15 de fevereiro, como também do conhecimento de todos vocês, eu assumi a prefeitura tem aproximadamente três meses depois de uma luta na justiça e consegui comprovar que foi vítima de um grande erro jurídico que não faz parte do objeto dessa nossa audiência aqui hoje. Então, nesses últimos três meses, Petrópolis foi vítima na verdade de três grandes chuvas, no dia 7 de janeiro, choveu aproximadamente 300 milímetros, provocou a necessidade de decretar situação de emergência, que foi homologada pelo Estado, pela União, no dia 15 de fevereiro, a grande tragédia e no dia 20 de março, Petrópolis foi vítima também de um volume de chuva histórico que ainda não tinha sido registrado na história da nossa cidade, de quase 500 milímetros em 24 horas em alguns bairros. a luta é muito grande, tanto minha como de todos os meus secretários, todas as pessoas que estão na linha de frente, não dá para ser diferente, então são várias linhas que a gente tem que trabalhar, várias frentes da assistência social, já no primeiro momento, para você poder estar cuidando daqueles que perderam tudo, dos desabrigados, dos desalojados, desencadear alguns mecanismos de proteção e ajuda humanitária que são necessários num momento como esse, pois a cidade realmente, quando nós acordamos, e vocês vão perceber, parecia que tinha acontecido realmente um novo arranjo geográfico na cidade, urbano. E as outras frentes, elas foram acontecendo na medida que a gente iniciou o processo de recuperação da cidade. Então eu vou pedir para fazer uma breve apresentação de aproximadamente dez minutos, que eu acho que eu vou conseguir demonstrar para todos vocês o tamanho do problema que a gente tem enfrentado, mas de antemão eu queria aqui fazer um grande agradecimento em nome do povo petropolitano, dos 30 milhões de reais dessa ajuda que chegou a fundo perdido da Assembleia Legislativa, porque grande parte de tudo que eu vou estar mostrando para vocês é fruto desses recursos que chegaram. Faço questão de frisar, deixar registrado que, graças à Assembleia Legislativa, graças à boa vontade dos 70 deputados, na figura do nosso presidente André Siciliano, pela sua sensibilidade, tudo o que conseguimos fazer até esse exato momento aconteceu por causa dos recursos que chegaram a fundo perdido da Assembleia Legislativa do Estado. Que, no total de 36 milhões e 300, aproximadamente, que deu entrada nos cofres públicos, 6,3 milhões do governo federal, com certeza a maioria desses recursos vieram da Assembleia Legislativa. O governo estadual não participou com nenhum tipo de recurso a não ser a presença dele com máquinas, caminhões, pessoal da assistência social que nos ajudou. E é isso. Eu acho que cada um deu a sua contribuição naquilo que eles acham que é razoável. Obrigado. Vamos lá? Obrigado. Então, dia 15 de fevereiro, um dia que entra para a história da nossa cidade, um dia de muita tristeza, como eu falei, em aproximadamente duas horas e meia, choveu 260 milímetros, impossível ter qualquer cidade capacidade de escoamento de tal volume. Os bairros mais atingidos, só para passar para vocês, aproximadamente 100 quilômetros quadrados compõem todos esses bairros, como se fossem, assim, os bairros mais atingidos. Bairros afetados, no dia 15, mais ou menos 200 quilômetros quadrados, mas atingidos 100 quilômetros quadrados, onde tem maior densidade populacional, que é o Centro Histórico, Alto da Serra, que é a área da Rua Tereza, 24 de maio. Pode passar. Bem, 3.500 pessoas desabrigadas ou desalojadas já nos, digamos assim, nas primeiras 48 horas, e os nossos pontos todos de apoio ficaram todos eles superlotados. E tinha uma dificuldade, inclusive, de mensurar esse número já no primeiro momento. Afinal de contas, a gente perdeu a mobilidade urbana na cidade, a cidade toda ficou trancada, acho que isso também foi matéria jornalística a nível nacional, e isso dificultou demais a gente conseguir fazer com que as nossas equipes pudessem traçar um diagnóstico rapidamente da situação que se instalou. 665 milhões de prejuízos para a economia da cidade foi um levantamento que a Fijan fez, mas foi um levantamento que foi realizado também ainda logo no início. Com certeza, se você levar em consideração todo o patrimônio imobiliário, o patrimônio de carros que foram perdidos, foram mais de 600 carros perdidos, se a gente levar em consideração tudo isso, a gente tem que falar de bilhões. Se for falar das obras de contenção, de prevenção que deverão ser feitas, a recuperação da cidade como um todo, a perda econômica também, de todos os insumos, de todos os comerciantes, a gente tem que falar de bilhões. Bilhões. Desculpa. Pode passar. Aí são algumas imagens. Para vocês terem uma ideia, eu fiz questão de mostrar para vocês que essa chuva teve um padrão diferente, porque, afinal de contas, ela revelou uma geologia do nosso município, que até então ela era vista somente pelos técnicos. E agora a cidade toda percebeu, eu peço para o Felipe voltar o primeiro slide, se for possível, que vocês vão perceber que 90%, 100% talvez, de todos esses deslizamentos aconteceram em áreas altas da cidade, onde a mão humana nunca tinha encostado. Mostrando que o volume de água foi tão grande que acabou infiltrando a camada de argila que existe abaixo daquelas lindas árvores e florestas que a gente vê, e que por baixo dessa camada de argila, porque ela é muito fina, você tem uma geologia onde as pedras ainda estão no estágio das suas idades, onde elas são muito fragmentadas. E as avalanches que aconteceram, elas carregaram esses detritos todos, árvores, argila, lama, e muita, mas muita pedra. Só para os senhores terem uma ideia, nós já desmontamos, mais de 1.200 toneladas de pedras que rolaram e ainda deve ter mais do que 5.000 toneladas para serem desmontadas. Pode passar? Aí, o perfil é mais ou menos o mesmo, é no epicentro, é mais ou menos aquela foto, a primeira foto vista de cima, com o BNH do Alto da Serra lá embaixo, é uma foto exatamente do Morro da Oficina, que, diga-se de passagem, é uma área federal. toda ela, uma área federal. E aí, pode ir passando, vocês vão perceber que todos esses detritos, eles acabaram atingindo o vale, onde que, de fato, estão a maioria das residências e também as suas avenidas e ruas, que cortam os rios da cidade, e cobriu toda a cidade com muito material, com muita lama, os nossos rios todos ficaram comprometidos, aí é a Rua do Imperador, pode passar. E o transbordamento que foi causado também, devido aos carros que, infelizmente, acabaram caindo dentro dos rios, e aí foi uma tragédia maior, pois esses ônibus foram na hora do rush e deixou diversas vítimas, dezenas de vítimas. Aí mostra um mapa de calor, demonstrando, por ocorrência, por CEP, o registro das ocorrências, só para vossas excelências perceber o tamanho do problema, a cidade de Petrópolis, a sua defesa civil, faz mais ou menos em torno de 1.400, 1.500 ocorrências por ano. Nós, em apenas 40 dias, recebemos 8.000 ocorrências, contando com o desastre do dia 20 também. Tinha mais ou menos em torno de 6.000 e poucas ocorrências, depois do dia 20, mais 2.000 ocorrências aproximadamente. Então, a defesa civil, ela realmente está numa situação difícil, porque está muito sobrecarregada, e eu vou falar um pouquinho mais da frente da contratação que nós fizemos também, para poder ampliar a resposta por parte da defesa civil, principalmente para fazer os registros de ocorrência. Pode passar? Bem, esse daí é o último boletim antes do dia 20. A gente colocou esse boletim para vocês perceberem todo o esforço que foi feito. Nós tivemos aproximadamente, já no primeiro momento, em torno de 1.200 desabrigados nesses pontos de apoio. E aí eu faço questão aqui de agradecer muito, 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 não só o secretário de administração, que é o Ramon, mas todos os secretários, todos. todos os cargos em comissão, todos os advogados da prefeitura, que no dia 26, se não me engano, que foi sábado de carnaval, a gente desencadeou o aluguel, a transferência das pessoas que estavam nos abrius para o aluguel social. E aí foi um esforço muito grande, daquele sábado até o dia 20, e nós conseguimos, em três semanas, transferir todas as famílias que estavam desabrigadas, aproximadamente 320 famílias, que representavam ali mais de 1.100 pessoas, e elas foram já para o aluguel social. E, mais ou menos, lá pelo dia 10 de março, nós iniciamos também o aluguel social para os desalojados, com a transferência de aproximadamente também mais 500 famílias para o aluguel social até o dia 20. Mais ou menos esse número, 800 famílias. E aí, no dia 20, veio a chuva, quatro horas da tarde, e aí, quando a gente percebeu os nossos pontos de apoio, já estávamos cheios novamente com pessoas desabrigadas. Vamos lá. Aí, uma linha do tempo, por isso que eu pedi, Luiz Paulo, para ficar desse lado, para poder falar um pouquinho da linha do tempo que a gente fez. Acho que nem desse lado estou conseguindo fazer bem essa leitura. Mas são os fatos mais relevantes que nós produzimos ao longo desse período tão difícil que a Prefeitura de Petrópolis, a cidade de Petrópolis, está experimentando. e eu deixo com vocês essa apresentação para poder ser breve. Pode ir. E aí vem a segunda catástrofe, que a gente não podia jamais imaginar que pudesse acontecer novamente, e aconteceu, deixando também um passivo gigantesco de problemas, principalmente na rua do Túlio Estravazor, que o Luiz Paulo conhece muito bem lá no Kissamã, produzindo diversas crateras no teto do túnel, que é a rua, e abalando diversos prédios ao longo do seu canal. Situação dramática. E aí é um mapa de calor do segundo evento, mostrando que ele já se expande para outros setores também da cidade, pelo número de ocorrências. Você começa a perceber lá mil pessoas novamente nos abrigos, e toda a logística novamente sendo reproduzida para poder desencadear, porque a gente tem uma pressão muito grande no Ministério Público, também para o retorno das aulas, não é fácil. Essa relação com a Defensoria, não é fácil. E aí essas são as ações da Prefeitura que eu faço aqui, que estão novamente de agradecer a todos vocês, porque isso tudo aqui que eu vou mostrar, na grande parte, graças a vocês. Contratação de 200 profissionais, assistentes sociais, para fazer o Cade Único, para fazer o cadastramento do aluguel social, psicólogos, para poder atender essa população, altamente traumatizado do ponto de vista psicológico. Também orientadores sociais, só pela assistência social foram mais de 200 profissionais. Criamos esse espaço seguro, para poder fazer com que as crianças pudessem, que estavam nos seus pontos de apoio, serem transportadas para uma escola, para não ficar lá no abrigo o dia inteiro. Acho que isso foi um ganho também, para poder melhorar as relações dentro dos abrigos. Então, durante o dia, as crianças eram transportadas para esses pontos de recreação. Acho que foi um espaço seguro bem oferecido pela Secretaria de Educação. Pode passar? A compra. Nós compramos com o dinheiro da Assembleia Legislativa, esse prédio, que fica na Floriano Peixoto, com 32 apartamentos. São 20 kitnets e mais 32 apartamentos, para a gente poder fazer a locação social. Nós, inclusive, estamos em uma luta muito grande com o nosso secretário de Fazenda, que tem nos ajudado demais, Nelson Rocha, para a emissão de ITD, para a gente poder acelerar logo o pagamento e a posse e a aquisição desse imóvel, porque a pressão agora, com a segunda chuva, é muito grande. E a gente teria ali mais 32 habitações para poder estar oferecendo, principalmente para famílias que têm poucos membros. E a gente está nessa luta, tentando acelerar. O contrato de garantia foi uma inovação da nossa procuradoria, que é como se fosse uma carta de fiança, onde a gente percebeu, Luiz Paulo, que o poder público não tem muito crédito hoje com o locador, então o locador prefere fazer o contrato não com o poder público, mas sim com o beneficiário. E aí a gente dá esse contrato de garantia, demonstrando que ele está participando do programa do aluguel social, ele apresenta isso para o proprietário do imóvel e isso facilita também na contratação. Tem muita gente que... A gente fez questão, inclusive, de fazer por lei a isenção do IPTU e também da taxa de lixo para quem tem um segundo imóvel e coloca esse imóvel na função social. Mas mesmo assim tem muita gente que resiste. Então, essa força-tarefa que também garantiu 450 alugueles sociais, foi o total das famílias desabrigadas nos pontos de abrigo, pode passar. A recuperação dos prédios públicos, isso daí faço questão de dizer, eu vou ficar com seis a sete escolas interditadas, não tem jeito, precisando de muitas obras, recursos. Vai ser uma questão muito difícil. Secretaria de Saúde acabou, os processos, computadores. Vossas Excelências do Tribunal de Contas vão perceber. O centro administrativo na Barão do Rio Branco foi destruído. Nós estaremos alugando um outro espaço, porque ali inviabilizou. Já tinha uma área que tinha sido vítima de um incêndio no governo passado. 40% do prédio já não estava mais em funcionamento. E agora o prédio chegou com a água aproximadamente a 1,80m de altura. Enfim, postos de saúde. Hoje a nossa UPA Centro também ficou interditada, se encontra interditada. Até agora a gente vai começar a fazer uma obra de contenção por trás da UPA. E também aquilo que eu falei, tivemos que fazer uma redefinição do trânsito da cidade, porque a cidade ficou com a sua principal artéria, que é o Austin Lewis, de chegada na cidade totalmente destruída. Pode passar? A essa frente de trabalho. São mais de 1.200 homens e mulheres trabalhando nas ruas de Petrópolis, fazendo a limpeza. Nós sabemos que a grande maioria dessa limpeza não se encontra nas principais artérias, e sim nas servidões, nas ruas periféricas, onde você não tem acesso para a máquina, não tem acesso para caminhão. E esse trabalho é um trabalho difícil de ser realizado. e a gente contratou mais de 1.000 homens e mulheres para poder fazer esse trabalho e ajudar muita gente a poder limpar o seu próprio imóvel. Pessoas idosas, portadores de necessidades especiais, que jamais conseguiriam tirar uma lama de mais de metro de altura nas suas casas sem a ajuda desse povo todo. E esse povo todo foi contratado pelo recurso da Assembleia Legislativa. E também faço questão aqui de colocar que na primeira compra, você tem que comprar o EPI para todos eles. Todo o EPI foi adquirido pelo recurso da Assembleia Legislativa. Capa, bota, luva, pá, inchada, carrinho de mão, para dar eficiência ao trabalho, alimentação, vale e transporte, todos têm vale e transporte. Tudo com recurso da Assembleia Legislativa. E aí foi também, acho que, um acerto. Nós conseguimos, por empréstimo, um centro de fazer a guarda de tudo que chegava para a gente. E foi bom porque foi lá em Taipava, foi longe da zona quente do problema, e isso nos ajudou demais. É um galpão de quase 20 mil metros quadrados. E ali eu consegui, com todo o pessoal da GS Elma, que tem toda a expertise de logística, o nosso secretário de desenvolvimento econômico que foi presidente da GS Elma, nós ali conseguimos muitos voluntários da GS Elma. Então, todo o material que entrou, foi todo ele cadastrado, com a data de validade, foi tudo colocado em pallet, entrada e saída de tudo. Todo o material que recebemos do Brasil inteiro, o país inteiro, se comoveu com o que aconteceu em Petrópolis. A gente tem que agradecer muito a solidariedade. Vamos lá? E, até esse exato momento, são 3.700 vistorias. Já passamos de 4.000 vistorias das 8.000 ocorrências. E contratamos também, com recursos da Assembleia Legislativa, 25 engenheiros e técnicos em edificação para poder acelerar a questão dos registros de ocorrência. e o monitoramento de blocos e rochas. Aquilo que eu falei. A gente colocou também sensor em pedras para fazer esse monitoramento. E o desmonte dessas pedras todas. E isso tudo nós conseguimos com uma tecnologia que não é com pólvora, trazida por uma empresa mineradora lá do Espírito Santo, que tem nos ajudado demais para fazer o desmonte dessas pedras. Bem, o governo estadual, através da Agerio, abriu uma linha de crédito. O Cicobi também esteve lá na cidade. Porém, a gente sabe que tem muita burocracia. A questão do dono do imóvel, que reduziu o aluguel de loja também para desconto proporcional do IPTU. A gente está tentando isso também. Imóvel com loja aberta também vai ter desconto para a gente estimular novamente a retomada da economia da cidade, do comércio. Aí são a criação do auxílio de emergência. Aí são ações que a gente já fez quando foi prefeito. Pode passar. Só como registro. Pode passar. E aí o orçamento da defesa civil, demonstrando que, enquanto eu fui prefeito, eu criei a defesa civil, foi criado em 2013. Não existia a secretaria de defesa civil. Os investimentos que eu fiz em defesa civil de 2013 até 2016, deixando o orçamento de 2017, estão aí. A transparência e prestação de contas, que é essa parte que interessa as vossas excelências. Eu instituí um comitê executivo para gestão, acompanhamento e prestação de contas desses recursos em resposta à calamidade. Quem está à frente é o secretário de planejamento e orçamento, porque o orçamento entra por ali. E é através do orçamento que a gente pode retirar o recurso de uma conta específica que foi aberta, respondendo já a primeira pergunta do nosso presidente, para poder fazer o reforço nas dotações orçamentárias, para poder fazer com que esse recurso seja lastreado pelo Tribunal de Contas, pela população, do início da entrada numa conta, passando por dentro das dotações orçamentárias, nas suas funções programáticas, até a execução desse recurso, o pagamento dos beneficiários, dos servidores, do pessoal de apoio, pagamento também da prestação de serviços de aluguel de máquina, de caminhão, e vocês vão ver as obras que também foram desencadeadas com esse recurso que foi disponibilizado pela Assembleia Legislativa. Então, nós distribuímos esse recurso em três grandes eixos. 10 milhões de reais foi para a limpeza urbana, 10 milhões de reais para a parte de contenção, encosta e recuperação de margens, e, sobretudo, das nossas ruas, e 3 milhões de reais, mais 3,5 milhões para a compra do prédio, ou seja, 6,5 milhões de reais para a assistência social. Então, a gente está falando já de 26 milhões e meio de reais. Pode passar. Então, aí tem os 3 milhões e meio a mais, que eu já tinha citado, na ação número 3, e tem a ação número 5, um milhão de reais para a contratação de uma empresa para fazer um estudo de viabilidade daquela região que foi mais atingida, que é a região que começa ali nas duas pontes, passando por toda a Castelânia, indo até a Sargento Buening, voltando pelo Alto da Serra, até a Rua Tereza, para fazer um estudo de viabilidade, no sentido de produzir ali uma ocupação urbanística consorciada, para a gente produzir uma revalorização daquele espaço que ficou muito desvalorizado, para permitir, se Deus permitir, a gente modificar o gabarito daquela região, e reconstruir Petrópolis a partir dessa área que foi mais destruída. E também 623 mil reais, 830 reais, desculpa, para aluguel de equipamentos e contratação de motoristas para a defesa civil. Não adianta ter os engenheiros se eu não tiver carro, se eu não tiver mobilidade. Então, a gente já está falando de 28 milhões, 123,830, mais ou menos destinados, encaixando nas dotações orçamentárias de acordo com os seus órgãos que estão sendo, digamos assim, executores. Então, vamos indo. Aí são os decretos que foram abertos, os créditos extraordinários que foram abertos, o decreto também que regulamenta o programa do Estado do aluguel social, que aí é uma outra pauta para a gente estar falando, pode passar. Enfim, são todos esses créditos que eu falei. Aí são processos administrativos em fase de finalização de contratação. A gente sabe que tem uma certa lentidão, apesar de ter a possibilidade de não fazer a licitação. Mas já tem várias obras que estão acontecendo. Obras de recuperação da Rua Piabanha, obras de recuperação também da Saldanha Marinho, obras de recuperação da ponte e da entrada de Correias. Todas essas três obras serão realizadas com esses recursos, com esses recursos da Alerj, com esses 10 milhões dos recursos da Alerj que foi direcionado para a Secretaria de Obras. Lá na Secretaria de Obras, nós estamos também fazendo todas essas compras que vocês estão vendo agora. é a contratação emergencial para a colocação de asfalto na cidade, 2,109 milhões. A gente vai precisar de mais asfalto, não tem como, a gente teve aproximadamente 60 quilômetros de ruas destruídas, 430 mil reais de compra só de manilha, no primeiro momento a gente vai precisar comprar muito mais manilha, pó de pedra, meio fio, paralelo. É uma situação muito difícil. Tudo feito com o recurso da Alerj. Bem, essa, digamos assim, parte, eu deixo também com vossas excelentes, cimento, madeira, calha, manilha, meio fio, grelha de concreto, concreto usinado, enfim. Toda essa parte relacionada à reconstrução da cidade. E aí a gente vai dividindo todos esses valores, chegando a 9.464.922. E aí vocês vão perceber que tem vários muros de contenção, gabião, tudo feito com o recurso da Assembleia Legislativa, chegando próximo já dos 10 milhões. Pagamentos de profissionais, aí tem toda essa parte que tem que, que está direita, ou seja, INSS, patronal, aquisição em caráter emergencial, 170 kits mobiliários, móveis, eletrodomésticos, utensílios, que é pertinente já também a parte toda da assistência social. a gente com dinheiro da Assembleia Legislativa, os 3 milhões, parte está sendo para fortalecer a dotação orçamentária para poder pagar a contrapartida do aluguel social, que a prefeitura tem uma contrapartida de 200 reais, parte para comprar esses kits, cada kit de aproximadamente 7.500 reais para cada família, contendo geladeira, fogão, um tanquinho, sofá, armário, aquilo que, tem gente que perdeu cama também, não tem como, multijão de gás, tudo que é necessário, tampa de vaso, lâmpada, enfim, para montar uma casa, com 7.500 reais. A outra parte foi para a contratação desse recurso para a contratação de recursos humanos, assistência social, psicólogos, enfim, mais de 200 profissionais que estão dentro, isso daí, dentro daqueles 3 milhões, além dos 3 milhões e meio do prédio. Pode passar? Bem, enfim, está terminando já a apresentação, é a última página, então, enfim, eu acho que a gente, o que tem que dizer é o seguinte, em primeiro lugar, reagradecer demais a Assembleia Legislativa, porque a gente pegou a prefeitura numa situação muito ruim. vocês que são do Tribunal de Contas conhecem melhor a realidade do que eu, porque eu cheguei a ter 90 dias. A gente tem um rombo previdenciário da ordem de 130 milhões por ano, que esse rombo vem aumentando de 2016 para cá. Eu fui prefeito até 2016, não existia esse rombo porque ainda tinha um lastro previdenciário, não foi feito concurso público nesse período, ou seja, o número de contribuintes é muito menor hoje em dia e o número de aposentados é muito maior, foi feita uma reforma previdenciária que não atendeu de fato os interesses dos aposentados, é uma realidade, não resolveu o problema do rombo, houve uma segregação de massa, essa segregação de massa também não consegue fazer com que você constitua um lastro interessante e ao mesmo tempo retira recursos que você possa estar pagando realmente a aposentadoria com recursos do próprio instituto. A gente tem um outro problema muito sério que foi o não pagamento de 58 milhões de precatórios de 2018, 2019, 2021, nós temos 58 milhões para pagar de precatório passivo para trás e a gente tem tido 30, 40% dos nossos recursos de ICMS sendo bloqueados pelo Tribunal de Justiça. Então, é uma situação muito difícil. 30, 40%, são 6 milhões de reais por mês que a gente é bloqueado para pagar precatório. 2 milhões e 300 aproximadamente relacionados ao que deveria estar sendo pago realmente todo mês, mais em torno de 4 milhões desse passivo que foi parcelado em, se não me engano, 12 vezes ou 15 vezes, se não me engano, pelo governo anterior no final do ano passado. Então, é uma situação difícil. Outras situações difíceis é, principalmente na área da saúde, para vocês terem uma ideia, eu criei um serviço social autônomo lá no Hospital Cid Carneiro em 2007, 2008, deixamos um passivo aproximadamente em 2016 da ordem de aproximadamente 13 milhões de reais, sendo que grande parte desse passivo era relacionado a impostos e aproximadamente 3 milhões de reais passivo esse relacionado a prestadores de serviços. E deixamos o hospital praticamente novo, totalmente abastecido. Hoje nós temos um passivo de 250 milhões de reais no Hospital Cid Carneiro, sendo que 223 milhões de reais são de impostos e mais de 25 milhões de reais relacionados a prestadores de serviços. E o hospital não recebeu uma camada de tinta sequer. Então, é uma situação dramática. A educação, não vou nem ficar falando também, porque é difícil também, é uma situação complicadíssima. Tem um recurso que sobrou do Fundeb, porque não teve aula em 2020, não teve aula em 2021, e esse recurso vai ser direcionado para pagar o aumento que foi dado no final do governo passado para o regime de trabalho também especial, que é o RTI, que é como se fosse a maior aísta dos professores, que aumentou de 16 para 25 reais. Então, é uma situação difícil, não tem mobilidade, o orçamento é fictício, está superdimensionado em algumas rubricas, mais ou menos 10% a mais daquilo que é possível de arrecadar fonte 00 e fonte de transferências voluntárias. Então, são essas as minhas observações. Quero dizer que o governo do Estado, ele trouxe para si a responsabilidade de fazer algumas obras emergenciais, a Washington Luiz, a Condide, a Batata Frita, Pedro Ivo, é 24 de maio, sendo que a 24 de maio é a obra mais emergencial por causa das pedras que existem lá, são pedras gigantescas, e nós estamos solicitando um convênio com o governo do Estado, porque não existe esse convênio até agora, afinal de contas, a gente estava em calamidade pública, eu compreendo perfeitamente, mas para a gente poder dar legalidade a tudo isso, é importante ter esse convênio, inclusive, porque são obras que mexem com o eixo viário da cidade, e eu preciso ter o acompanhamento dessas obras como também ente federado. preciso saber o que realmente está acontecendo. Também o túnel extravasor, o governo do Estado vai fazer o emergencial, foi judicializado essa questão, ordem de 40 milhões de reais são obras do túnel extravasor. Então, além dessas obras que eu citei anteriormente, tem as obras do túnel extravasor. Conversei com o governador quando esteve lá, expliquei para ele que tem grande parte da periferia da cidade que foi atingida, que não foi contemplada por essas obras que foram, foram, assim, colocadas pelo governo do Estado, falei para ele do Morro da Oficina, falei com ele da Chacra Flora, da Vila Felipe, que são regiões do Grande Alto da Serra, que não receberam um recurso sequer. Ele ficou, então, ele sinalizou, melhor dizendo, no sentido positivo da gente também fazer um segundo convênio onde a Prefeitura apresente os projetos básicos e ele, na ordem de mais ou menos 40, 50 milhões, assinaria e depois faria o repasso do recurso na medida que você for executando esse convênio. Então, nós estamos agora tentando de todas as maneiras fazer os projetos básicos dessas regiões que foram mais atingidas, mas não temos recurso para isso. Estamos pedindo ajuda também à Prefeitura do Rio de Janeiro, à Prefeitura de Interói, para a gente poder, com a ajuda da engenharia também, das universidades, produzir esses projetos básicos na velocidade necessária que a situação nos exige. Enfim, eu acredito que a gente, unido, é capaz de dar a volta por cima. Quero dizer para vocês que é uma situação difícil, mas não é uma situação impossível e sei que a gente vai conseguir resolver esse problema no médio e longo prazo. Provavelmente, não serei o prefeito que vai estar entregando as últimas obras, mas a gente tem que deixar isso tudo bem alinhado para a gente fazer um projeto de reconstrução da nossa cidade. Obrigado. Obrigado, prefeito. Vamos abrir agora para as intervenções. Antes que o senhor saia, disse, procurador, o senhor quer fazer alguma intervenção? Não, não. Te agradeço, Sérgio Pimentel. Eu vou, pela ordem aqui, primeiro, perguntar ao deputado Alexandre Freitas, se ainda está conectado de forma remota e deseja levantar alguma questão ao prefeito. Não estando mais presente, eu vou passar a palavra para o deputado Valdeque Carneiro. Obrigado, deputado Luiz Paulo, presidente desta sessão, e querido amigo, bom dia a todos e todas. Eu estou participando simultaneamente de uma reunião da Comissão de Educação sobre a questão da alimentação escolar, pedido da diretora de escola, então, farei essa intervenção, em seguida, eu teria que deixar o recinto, mas não queria deixar de vir aqui para acompanhar essa prestação de contas e, sobretudo, porque tenho, em alguma medida, acompanhado, dialogado, esse esforço que vem sendo feito pela Prefeitura de Petrópolis, pelo Prefeito Rubens bom tempo e sua equipe, a quem é o Saúdo aqui, o Prefeito, Luciano, enfim, todos e todas. Primeiro, Rubens, dizer que você tem a gente imaginada toda a nossa solidariedade, a gente imaginada, desde a primeira hora. eu acompanhei, no ano passado, em vários momentos, o seu périplo para desconstruir uma profunda injustiça que foi cometida contra você e contra a soberania popular de Petrópolis, e, por isso, você só assumiu o mandato como prefeito, é a quarta vez que o povo de Petrópolis conduz a Prefeitura daquela cidade, isso fala por si mesmo, tem a impressão, só assumiu em dezembro do ano passado. E, menos de dois meses depois de sua posse, você enfrenta uma catástrofe de grandes proporções, com reincidência cerca de um mês depois. Então, essa missão de governar os municípios brasileiros, hoje, Luiz Paulo, já é uma missão muito desafiadora e muito complexa. Imagine coordenar esse trabalho sob essas condições, tendo um quarto do seu mandato sido subtraído em função dos problemas de 2021 e agora diante desse quadro. Então, a minha palavra primeira é de solidariedade e tenho absoluta confiança de que, apesar das dificuldades, eu acho que tinha que ser você lá para enfrentar o tamanho desse desafio, o tamanho desse problema. Eu acho que, pouco a pouco, a população de Petrópolis vai, certamente, reconhecer isso. Até me espanto que, nesse conjunto de coisas complexas a serem enfrentadas, senhoras e senhores, ainda tenha aventureiros espanto. Na verdade, não é tão espantoso no contexto que vivemos no Brasil, mas, assim, posso não me espantar tanto, mas posso me indignar que, nesse cenário, ainda tenha oportunistas de plantão querendo, Luiz Paulo, assaltar a prefeitura por meio de expedientes absolutamente deploráveis. Então, essa é a minha primeira palavra. Minha segunda consideração, os números falam por si sóis, os números da tragédia, tanto a intensidade das chuvas, quanto os impactos causados por essa catástrofe climática, ambiental. Aliás, é curioso que, até muito recentemente, tinha um ministro do governo brasileiro, aliás, das relações exteriores, que, para espanto global, para espanto da comunidade global, afirmava que as mudanças climáticas eram uma conspiração marxista para fortalecer a China. É uma frase que ele dizia em fóruns internacionais. A palavra de mudanças climáticas estão aí, estão acontecendo, provocando as consequências mais ou menos graves que elas provocam, e dependendo da situação das cidades, de sua geologia, das suas condições de estruturação urbana, esses impactos podem ser maiores ou menores. Eu queria, Rubens, tendo visto aqui a prestação de contas, constatar que, até o presente momento, o Luís Paulo falou isso na abertura, a transferência de recursos feita pela alergia fundo perdido para socorrer, apoiar, ajudar o povo de Petrópolis, a prefeitura de Petrópolis, foi a maior das duas que foram feitas. E determinante decisiva, porque o governo federal, até agora, transferiu 6,3 milhões de reais. Não é o nosso debate aqui, mas eu não quero deixar de consignar aqui nessa reunião, Luís Paulo, que é espantoso também que o governo federal, até agora, tenha transferido Zé Luís. Apenas 6,3 milhões de reais. A alerje, uma casa parlamentar estadual, transferiu o quíntuplo disso, em ajuda emergencial. A União arrecada em tributos federais do Rio de Janeiro, em dados apurados pela nossa assessoria fiscal da Assembleia, algo em torno de 180, 190 bilhões de reais por ano. Desses recursos arrecadados pela União, ficam no Estado cerca de um quinto disso. Então, ela é uma ferrenha e golosa arrecadadora, inclusive, do território do Estado do Rio de Janeiro. E, no entanto, num momento dramático como esse, a transferência que o governo federal, que, só me engano, tem uma dotação orçamentária e financeira muito maior que uma Assembleia Legislativa, faz uma transferência dessa magnitude. Isso eu entendi, o governo do Estado, que tem ajudado de outra forma, também até o presente momento, não fez transferência alguma. O que também me espanta, eu quero aqui deixar claro. Mas ainda porque o governo assambarcou recentemente com o processo de privatização dos serviços de água e saneamento, Luiz Paulo me ajuda, algo em torno de 17 bilhões de reais. Me parece absolutamente incompreensível, até inaceitável, sem demérito, quero aqui dizer, sem demérito de outras formas de ajuda que o governo estadual tem oferecido com equipes, com infraestrutura, enfim, mas ainda assim eu acho absolutamente incompreensível que no âmbito desse tal pacto RJ, porque se é um pacto, é para pactuar com quem? Para pactuar com os municípios, com os munícipes, com as populações que integram o Estado. Não tenha feito até agora uma transferência de um centavo sequer para que Petrópolis possa continuar enfrentando essas emergências e os impactos dessa tragédia. Queria também perguntar, Rubens, nesse apontamento que você fez, por exemplo, me chamou muita atenção, entre outras coisas, qual o investimento aproximado, em ordem de grandeza, difícil precisar agora, é que seria necessário para a gente fazer a recuperação dessas seis ou sete escolas que vão ficar interditadas, aproximadamente? A gente está falando mais ou menos da ordem aproximadamente de 15 milhões de reais. 15 milhões de reais para que elas possam ser colocadas em funcionamento. Isso. Eu considero, presidente, que esse é um tema que valeria a pena, certamente não um único, mas que a gente pudesse submeter, sabe, Zé Luiz, a consideração do presidente André Siciliano, porque não falo apenas porque sou um parlamentar muito voltado ao tema da educação, mas todos nós sabemos o que representou a pandemia do novo coronavírus para o aparelho escolar brasileiro. A maior crise que se abateu sobre a escola brasileira é a crise decorrente da pandemia, com praticamente dois anos letivos seriamente afetados ou perdidos para muita gente. Porque nós sabemos também as condições precárias que boa parte dos estudantes das escolas públicas tiveram para acompanhar o chamado ensino remoto. Então, diante de dois anos já dramáticos para a escola brasileira, sobretudo a escola pública, eu acho que isso podia ser um tema prioritário para a gente levar a consideração do presidente da Assembleia, que quem sabe dentro do seu planejamento e dos esforços que vem fazendo, o André é muito sensível à pauta da educação, à pauta da cultura, pudesse considerar a possibilidade de em outro momento fazer um outro aporte especificamente para que a prefeitura possa no mais breve tempo possível empreender os esforços para recuperar esses seis ou sete equipamentos educacionais. Não sei se o prefeito considera isso uma prioridade importante, mas eu queria colocar isso como sobre a nossa mesa, como alternativa. Eu gostaria só de acrescentar um dado que eu acho que é tanta coisa que não dá nem para mensurar. O nosso centro de cultura também, ele praticamente acabou e perdemos oito mil livros originais da nossa biblioteca, do nosso acervo. Muito triste isso. E essa perda não tem como recuperar. É uma perda, não é uma possibilidade de restauração, é uma perda difícil. É muito difícil, muito difícil. O estado que ficou, é muito difícil. E perdemos também toda a parte administrativa também da Secretaria de Cultura que fica ali na Praça da Águia, do lado da Câmara, em frente ao Museu Imperial. Foi totalmente destruído. Eu queria, para concluir, presidente, perguntar ao prefeito se, mais adiante, a Assembleia, e até a Assembleia também pressionando o governo do estado, for possível, digamos, produzir um novo aporte de recursos, diante desse quadro tão complexo e tão desafiador, com tantas frentes a serem superadas, quais seriam, do ponto de vista da Prefeitura, as principais áreas a serem enfrentadas no curto prazo, o que justificariam, eventualmente, novos aportes? Claro que isso, estou aqui levantando uma hipótese, não tenho nada efetivado, mas, na hipótese de novos aportes, o que seria, do ponto de vista da Prefeitura, quais seriam as áreas mais prioritárias a serem alcançadas por esses eventuais novos aportes? Eu acho que, assim, a curto prazo, primeiro, a continuação da limpeza da periferia da cidade. Como eu falei, todos os escombros que caíram, por exemplo, lá no Morro da Oficina, ficaram. A gente limpou a rua de baixo, mas as pessoas estão lá aguardando uma resposta da Prefeitura se vão ficar aqueles escombros. As pessoas também estão ali sozinhas querendo uma resposta, uma limpeza melhor, com muitas pedras. Mesma coisa na Vila Felipe, mesma coisa na Chacra Flora, inclusive na própria Rua Tereza. Você vai, limpa, no dia seguinte as pessoas novamente pegam dois, três caminhões, jogam novamente na Rua Tereza para a gente poder retirar. Não tem muito material ainda por trás disso tudo. tem muito material. Não é fácil. Com essa nova chuva também a gente teve muito problema. Então, eu acho que a curto prazo eu vejo isso, também um reforço na dotação orçamentária do aluguel social e também acredito que no médio prazo o reforço para fazer os projetos básicos para tentar captar recurso o mais rapidamente possível nesse convênio que foi sinalizado pelo governo estadual. E ampliar outros projetos também de recuperação algumas obras que também você possa fazer não só o projeto básico como também o projeto executivo. É isso que eu percebo assim que seja mais importante no sentido de poder devolver alguns bairros da nossa cidade a normalidade das suas vidas tem bairros ali que foram muito muito atingidos e acho que vale a pena se houver a possibilidade da gente poder estar discutindo também essa questão do ponto de vista da geografia da cidade por isso que eu pedi para contratar uma empresa para estudar a viabilidade de transformar essa área toda numa área de especial interesse urbanístico senão a gente não vai conseguir não vai ser só com com os recursos públicos que a gente vai conseguir se não tiver o envolvimento da iniciativa privada do setor imobiliário da cidade se não houver novamente um investimento maior nessa área das concessionárias também que também terão clientes importantes a mais a gente não vai conseguir dar uma saída de curto prazo para isso tudo eu acho que vai ter que ser um esforço muito grande o que eu percebo muito é isso eu acho que a gente precisa dar essa resposta para a gente poder novamente melhorar a economia da nossa cidade que é uma outra tragédia por trás de tudo isso que é a tragédia econômica o desemprego por isso que eu acho que essa frente emergencial de trabalho ela se puder ser mantida mais um tempo mais um mês mais um mês e meio ajuda muito para não só concluir a limpeza mas também distribuir renda é uma realidade que a gente tem que encarar a gente tem que ser honesto as pessoas já estavam muito desempregadas sem renda é uma região que as pessoas vão viver de cartão é uma região gente que eu estou falando lembra que eu falei que era uma região federal ali uma área federal o BNH e o Morro da Oficina a área mais atingida ali chama-se Morro da Oficina porque antigamente era a oficina da rede ferroviária da Leopoldina que Petrópolis deixou de receber o seu trem em 1966 até 1966 Petrópolis tinha como seu principal modal o trem e aí Petrópolis começou a crescer a partir dali com as suas fábricas sendo o maior polo texto da América do Sul naquela época estou falando dos anos 20 dos anos 30 e o trem passava por dentro das fábricas tinha trilho tem trilho até hoje nas fábricas que estão lá ainda tem trilho até hoje que recebia ali todas as encomendas as saídas e transportava pelo país afora e aí o que acontece depois quando o trem deixou de subir a serra as fábricas foram aos poucos também sentindo foram desempregando e depois veio a Rua Tereza a Rua Tereza sendo um polo empresarial comercial muito forte passando a gerar muito emprego para todo mundo que trabalhava no Morro da Oficina cada casa dessa no Morro da Oficina tem uma pequena empresa que costura que estampa aquela coisa toda mas com primeiro com os coreanos nos anos 90 depois com a abertura da economia de uma forma geral a Rua Tereza foi também aos poucos perdendo sua força e aí deixou uma legião enorme de desempregados nessa região é uma situação muito difícil então eu estou só falando dando esse breve digamos histórico para a gente poder pensar junto acho que é importante a gente pensar junto tudo isso há muito investimento em contenção de encostas a ser feito muito aí a gente está falando de milhões e milhões eu queria dar um exemplo Luiz Paulo eu acompanhei de perto no quadriênio o Zé Luiz também conhece bem eu acho que essa experiência no quadriênio 2017-2020 em Niterói na segunda gestão do então prefeito Rodrigo Neves foram mais de 300 milhões de investimentos em contenção de encostas sobretudo em áreas populares em áreas que contavam com ocupação Luiz Paulo desordenada do solo não foram só investimentos em contenção de encostas foram investimentos em contenção de encostas combinados Luciane com investimentos na política de habitação popular para reassentamento digno a essas famílias enfim então o fato de ser dessas duas áreas por exemplo oficina mordoficina BNH serem áreas federais não tem favorecido algum tipo de tratativa com o governo federal nada nada porque eu queria deixar cair isso para concluir os três senadores do Rio de Janeiro são da base do governo federal os três senadores da república por enquanto não tem nada em curso com o governo federal eu participei da comissão do senado e falei frisei que era uma área federal mas eu acho que não foi assim digamos assim é muito assim introjetado na discussão a questão também do PAC em costas que é um PAC da época inclusive do governo Dilma que nós assumimos a prefeitura o PAC em costas era estadual o Tribunal de Contas deve conhecer melhor essa parte nós conseguimos municipalizar o PAC em costas e o estado ficou como interveniente nessa operação 60 milhões de reais fizemos essas obras com a modalidade RDC que foi uma exigência da doutora Miriam Belchior na oportunidade que ela estava utilizando isso como uma modelagem para a Copa do Mundo inclusive conseguimos reduzir em torno mais ou menos de 10 a 12% os valores ficou mais ou menos 54 milhões em obras para em costas na nossa cidade e dividimos em 3 lotes lote 1 2 3 lote 1 foi licitado no final de 2013 e o início das obras foi dado aproximadamente início de 2014 foi executado até o final de 2016 73% o lote 2 foi mais ou menos iniciado na metade de 2014 foi executado aproximadamente 40% até o final de 2016 e o lote 3 foi mais ou menos no final de 2014 início de 2015 início das obras e foi executado 10% até o final de 2016 no total de 40% os 3 lotes juntos até o final do meu mandato de 2017 até o final de 2021 5 anos depois foi executado somente 12% esses são números da Caixa Econômica Federal e aí eu faço questão aqui de frisar que eu encontrei essa situação e eu querendo retomar o PAC em costas eu percebi que não existia ali mais diálogo com as empresas porque eles queriam um realinhamento de preços então nós entramos em contato com o secretário Max Lemos e nós oficializamos a transferência de volta do PAC em costas para a execução do Estado e o Estado se comprometeu em fazer o realinhamento de preços e executar o restante do PAC que daria mais ou menos 45% ainda a ser executado com relação ao terreno nós temos um terreno que foi adquirido pela prefeitura por Minha Casa Minha Vida em 2014 que é o terreno que fica lá no Caetitú o terreno foi feito a licitação chamamento público na época infelizmente o governo federal não homologou essa licitação em 2017 o INEA deu um parecer digamos assim muito superficial dizendo que a área era uma área que tinha minas como se condomínio de luxo nesse país não fizesse corte de morro não fosse aprovado e vai por aí afora fazendo interferências ambientais muito piores e o terreno está lá eu também já entreguei oficialmente o terreno coloquei à disposição do governo do Estado para poder construir casas moradias para as pessoas vítimas dessa calamidade então são dados aqui que eu estou trazendo que eu acho que são importantes outro dado também importante é a solicitação que estamos fazendo na verdade estamos novamente digamos assim ratificando ao governo do Estado e ao governo federal a compra de um radar para Petrópolis afinal de contas a gente precisa ganhar em precisão para a gente ter um sistema de alerta e alarme que seja mais confiável e a população confie mais deputado Luiz Paulo para concluir eu queria deixar só uma sugestão já me estendi um pouco aqui como todos nós sabemos aqui o Estado tem um instrumento para desencadear ações no âmbito de uma política de habitação popular de interesse social que é o FEIS o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social que tem 5% da dotação do FECP do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Diversidades e às Desigualdades Sociais eu não tenho bem certeza mas a programação do FECP para 2022 gira em torno de 5 a 6 bilhões o que quer dizer se for 6 bilhões o FEIS tem 300 milhões de reais são os 5% acho que a gente podia pensar Luiz Paulo em alguma iniciativa legislativa que pudesse permitir que o FEIS em caráter emergencial a parcela do FEIS em caráter emergencial fosse destinado para os municípios em situação de calamidade em alguma coisa que pudesse configurar uma situação emergencial o texto da lei como se toda a lei fosse uma disposição transitória por algum período algo assim porque inclusive o Estado tem sofrido críticas a meu ver pertinentes já faz alguns anos do Tribunal de Contas quando da apreciação das contas da gestão em relação a não execução do FEIS ano após ano uma das críticas feitas pelo Tribunal de Contas na apreciação das contas da administração pública estadual é a falta de execução do FEIS que tem vinculação garantida na legislação então assim queria deixar também Luiz Paulo para a gente aprimorar melhor essa ideia mas que a gente lance mão do FEIS como um instrumento que pode pelo menos mitigar aplacar o sofrimento desses municípios que estão em situação de calamidade no tocante a investimentos em áreas na área de habitação popular de interesse social bom já me alonguei obrigado deputado Valdeck só lhe respondendo quanto ao FEIS na subcomissão que eu presido de acompanhamento das obras do pacto RJ essa questão que o senhor faz parte do FEIS visto que eu sou autor dessa lei foi cobrado do secretário de obras e infraestrutura e ele reafirmou que gastará muito mais em habitação popular do que os 300 milhões alocados no FEIS que foi objeto do nosso voto na comissão em plenário pela rejeição das contas do governo e que também foi o voto do tribunal de contas aliás também assinalando que fomos derrotados as contas foram aprovadas me cabe esse esclarecimento eu queria ver se o doutor Zé Luiz quer fazer levantar alguma questão ao nosso prefeito bom tempo boa tarde a todos boa tarde a todos como eu posso falar eu tenho a experiência de sou funcionário do tribunal de contas e seguido a alerje e numa época da tragédia de Friburgo eu era o subsanitário de auditoria de obras e eu sempre falo o seguinte primeiro vem a chuva depois vem a inundação na sequência do desastre e depois aparece o auditor do tribunal de contas e do ministério público para completar o desastre que vem atrás e eu tive a experiência de cometer alguns erros talvez assim uma revisão profissional no tratamento de algumas coisas da tragédia foi uma coisa inédita que a gente não tinha na época não tinha como tratar e tive alguns aprendizados e esses aprendizados são difíceis que você só descobre depois que passa a vida e uma das coisas que aconteceu na tragédia que teve ali dentro que gerou uma série de processos para os prefeitos para o pessoal da EMOP de todo mundo foi um problema que nas obras que foram feitas e principalmente na parte de equipamento limpeza urbana nós trabalhamos e o pessoal do GAT o pessoal do tribunal trabalhou com as tabelas de normalidade ou seja o tempo de transporte era um tempo normal o tempo de carregamento do caminhão era um tempo normal de carregamento o tempo os equipamentos foram todos contratados com hora produtiva deveria ter sido contratado com hora produtiva e improdutiva porque o equipamento fica desligado um bocado de tempo esperando abrir espaço para trabalhar e aí depois gerou essas ações de improbidade que o pessoal responde até hoje um conselho que eu posso dar a vocês que estão ali é que vocês façam uma justificativa dentro do processo do movimento de tempo das tabelas de produtividade normais e vocês façam os abatimentos e justifiquem esse abatimento nas fotos ali dentro você vê que vocês não podem em vários lugares ter o transporte ou a remoção por equipamento mas a remoção manual que diminui muita produtividade então isso tem que estar mais ou menos justificado porque vai aparecer uma turma de desalmados que eu chamo que essa turma do auditor quando ele vai fazer ele esquece a alma em casa esquece o coração em casa e aparece lá para dar burdoada e vai acontecer mas isso acho que o ideal é que isso esteja depois presente nos processos de vocês porque eu acho que entender ser ético nessa situação toda é entender o ser no ser em si mesmo o bom de estar hoje aqui com o secretário e o secretário talvez vendo essas imagens ele talvez tenha a dimensão da dificuldade do outro em atender e fazer e na hora que ele olha o processo ele deixa de ser uma folhetra fria do papel e passa a ter essa dimensão da dificuldade e a gente lá naquela época talvez não tivesse essa compreensão e esse olhar que hoje um passar do tempo e estar numa posição diferente hoje talvez eu tenha e ter visto e é um conselho que eu posso passar foi quando abriram nós estávamos fazendo a transferência eu conversei com um dos secretários e falei assim abre uma conta separada foi com você não foi? foi de fazenda falei assim abre uma conta separada vamos fazer aqui dentro foi uma correria aqui dentro para a gente abrir um crédito extraordinário trabalhando para poder viabilizar abre uma conta separada deixa tudo separado porque não pode misturar dinheiro dinheiro federal é federal dinheiro estadual é estadual dinheiro da alerja é outro na hora de prestar conta você vai ter dificuldades se abrir numa conta só o pessoal depois vem atrás e eu posso dar o conselho vocês vão estar com movimentos e tempos de situação de emergência e isso aí tem que estar bem esclarecido porque na hora que for prestar conta e vai aparecer lá o pessoal do GAT do Ministério Público o pessoal do Tribunal de Contas eles vão talvez não olhar não se atentar para esse detalhe e vão cobrar uma produtividade maior então os equipamentos tem que ter produtiva e improdutiva tabela de tempo e velocidade de transporte ela é minorada pelo problema dali dentro e isso tem que estar escrito ali para vocês justificarem isso e a escolha eventualmente de vários lugares que você está usando em vez de usar uma máquina usar uma reta de cavadeira utilizar o transporte manual que encarece encarece diminui tempo mas tem uma justificativa e se essa justificativa não estiver dentro dos processos ali dentro mais tarde e acontece não acontece agora acontece daqui a 3, 4, 5 anos fica difícil explicar então eu estou talvez trazendo essa dimensão para vocês que a gente olha para aquilo ali e vê isso na prática mas vai se refletir lá na frente então talvez a experiência de quem já passou por esse processo numa época de 10 anos atrás 12 anos atrás com o fiscal poder passar para vocês que para isso não se repita e vocês não tenham problema lá na frente eu acho que é um conselho que eu posso passar de experiência de ter visto e ter passado para vocês e eu que o pessoal do tribunal talvez tenha essa presente a gente poder falar isso e dizer o seguinte às vezes a gente erra profissionalmente e para consertar depois é um tempo e um desastre a gente tem essa coisa da experiência do tempo de vida de falar caramba eu tomei essa decisão aqui agora com as respostas dadas com o tempo dado com o desgaste dado a gente fala assim como eu errei lá atrás eu acho que o que eu falo o ser ético é entender o ser no seu ensino e trazer essa experiência para cá queria muito te agradecer a preocupação com um desdobramento de tudo acho que a gente tem que ter essa preocupação eu estou no meu quarto mandato eu sei como é difícil e a gente precisa cada vez mais melhorar cada vez mais as relações institucionais eu acho que é isso por mais que seja um papel duro do tribunal de contas e tem que ser apreciação de contas e dinheiro público é importante a gente ter essa percepção que os técnicos da prefeitura são pessoas que tem fé pública que tem digamos assim treinamento para poder fazer as coisas também que nem tudo é manipulado pela política a gente tem que ter essa percepção obrigado mesmo pergunto ao nosso secretário-geral de controle externo se quer fazer uso da palavra bom então volta para mim primeiro prefeito dizer a vossa excelência da minha solidariedade e da minha tristeza com tudo que aconteceu no município de Petrópolis que é o segundo município no meu coração porque o primeiro é a cidade do Rio de Janeiro município de Petrópolis com que até há um ano e meio atrás lá tinha uma casa em Pedro do Rio que aliás é o maior distrito de Petrópolis territorial e dizer que eu não lhe invejo não lhe invejo porque a sua tarefa com a sua equipe é realmente gigantesca gigantesca a Assembleia Legislativa na maioria dos seus quadros absolutamente solidário com a população petropolitana e evidentemente com a gestão para recuperar a cidade dessas duas tragédias o senhor ainda está vivendo o tempo da calamidade o prazo ainda não se extinguiu o prazo não se extinguiu o que facilita as contratações emergenciais mas a tarefa de reconstrução de Petrópolis e fazê-la um município um pouco mais resiliente é uma tarefa que tem que ser continuada de década eu afirmo e já o disse isso diversas vezes qualquer chuva deste porte que tivemos em qualquer área de Petrópolis ou de Friburgo ou de Teresópolis vamos ter outra tragédia da mesma dimensão porque as cidades não estão preparadas fruto do desordenamento urbano histórico para enfrentar esses tempos de alteração ambiental tão profundo chuva sempre teve muita região serrana sempre bateu recorde de altura de chuva mas jamais em tempo tão curto e de forma tão concentrada essa aqui é a questão e Petrópolis precisa de recuperação física e precisa de recuperação econômica porque eu sou transportando alguns números só mostrou a previdência quebrada a saúde precária educação precária isso fruto de um processo histórico que não deriva somente da calamidade da chuva eu contei aqui prefeito bom tempo umas cinco leis que já foram aprovadas visando por hora só minorar o problema a primeira o Zé Luiz a 9.562 de 22 que é a lei que autorizou a transferência dos 30 milhões de reais depois teve a lei 9566 que foi aquela do supera-rio para acumular benefícios depois teve a 9565 que deu umas 12 meses para os empregários pagarem os seus empréstimos na AGRIO depois teve a 9564 que abriu capital de giro para as empresas entre 50 mil a 500 mil reais e também teve a 9563 prorrogando o prazo para pagamento de IPVA isso aprovado em tempo recorde três outros projetos de lei que foram a sanção do governador que foram inclusive discutidos com vossa excelência que é para os governos do estado ficar autorizado a investir a contrapartida de 50% do IPVA só e somente em Petrópolis 50% do IPVA arrecadado em Petrópolis a outra que diz respeito ao Zé Luiz ao olhar para frente o IPM de Petrópolis esse ano vai ser uma calamidade de participação do município para ter a contrapartida do ICMS dos 25% é distribuído segundo o IPM de cada município ainda mais o prefeito aqui dizendo que parte do ICMS está sendo bloqueado pelo TJ para pagar precatório então nós propusemos também que o IPM de 23 porque o desse ano não se pode mais mexer o de 23 possa ter como respaldo o IPM de 19 porque aí você estaria abortando disso tudo a calamidade e o ano o ano da tragédia e finalmente ontem aprovamos também vai a sanção autorização para o governo aplicar aquela lei que a gente chama do DEUA documento urbanístico ambiental para que todo mundo que vá fazer ligação de serviço público em domicílios nas escostas tem o da prefeitura um atestado dizendo que não está em área de risco porque se não liga os serviços públicos algumas prefeituras cobram até IPTU e o cidadão está montado com o seu pequeno imóvel no lugar que ele vai perder ou que vai lhe tirar a vida então há claramente essa solidariedade mas eu estou preocupado muito seriamente com o futuro e teve oportunidade nessa comissão que a gente acompanha o dinheiro do pacto RJ está chamando os diversos órgãos investidores começamos pela Secretaria de Infraestrutura agora virá o INEA na semana seguinte o DR e por aí vai porque um a palavra do governo do estado foi que assumiria recuperar inteiramente o extravasor isso é fundamental para o centro de Petrópolis e não por causa das grandes chuvas não por causa de qualquer chuva porque evidentemente que aquelas calhas não estão combinadas com a vazão dos rios em chuvas um pouco mais fortes e se ter um programa de atualização constante das áreas de risco das encostas com a remoção dos imóveis e a reconstrução e a construção de habitação popular isso tem que ser um programa continuado e que tem que envolver todos Petrópolis sozinho não aguenta um programa desse se não envolver o estado e não envolver também a união a gente vai adiar a data da construção da próxima tragédia então a vinda aqui do prefeito Rubens Botempo ela é oportuna por dois aspectos o aspecto da prestação de conta e da transparência em si mas também para publicamente se colocar na mesa um drama fruto de duas calamidades mas que persiste para a próxima chuva é claro se a cidade não estiver recuperada e chover outra vez na região do primeiro distrito a calamidade é maior ainda se tiver recuperada quer dizer também pode haver calamidade talvez não na mesma dimensão então tem que se enfrentar o problema hoje mas também com um olhar rápido para o amanhã então acho que essas são as duas as duas vertentes desse desse encontro eu queria solicitar de vossa excelência que o senhor deixasse a sua transparência aqui na comissão porque ao término a gente vai oficiar ao presidente da casa senhor presidente pois não eu estou deixando também toda a prestação aqui com os empenhos com tudo aquilo que já foi digamos assim direcionados para poder o senhor também analisar junto com a casa então está aqui a sua disposição no final entrego para o senhor isso é muito bom porque tanto a sua transparência quanto a esses elementos a gente vai fazer chegar as mãos também do tribunal de contas obrigado ainda na na esteira da fala do Zé Luiz trazendo isso numa linguagem mais popular o Zé Luiz está ali contaminado muito com o que foi a tragédia de 2011 que eu participei ativamente presidindo aqui na casa uma CPI visitando todas essas áreas e etc etc é que naquele momento a secretaria de obras entrou em ação e contratou muita obra com a tabela EMOP tabela de preços da EMOP e a tabela de preços da EMOP por exemplo para escavação para trabalho de equipamento seja ele para mecânica seja patrol não importa qual ele trabalha você tem o custo do equipamento custo da mão de obra e equipamento e mão de obra é função de apreciação que eles fazem ao longo dos anos em obras em tempo normal e quando você chega na tragédia a única coisa que não tem é nada normal você entra com uma pá mecânica muitas vezes ela fica parada porque não consegue chegar onde está o acidente senhor presidente só para ilustrar eu não sei quantos pneus que foram furados dessas máquinas mas muitas delas tendo que entrar dentro de um território muito acidentado muitas delas a gente teve que a fazer ali na nossa Condep quase uma central de recauchutadora dos pneus principalmente das máquinas do estado para a gente poder resolver rapidamente porque a máquina aí sim aí ficava parada e aí você para dar suporte era muito mais difícil só para ilustrar e eu sei que Petrópolis pode eventualmente nessa emergência estar usando uma tabela EMOP mas pode estar mas pode estar usando outras composições de preço e às vezes até muitas vezes numa calamidade tem preços que não tem nem na tabela EMOP porque a variedade de ocorrências é a maior possível mas ainda na esteira do que colocou José Luiz como eu tenho uma vasta experiência também de ter sido secretário de obras na calamidade de 88 não existe isso aqui prefeito eu peguei um fotógrafo profissional a única tarefa dele eu listava onde estavam os desastres que 88 não foi num ponto ele fotografar tudo e datar todas as fotos porque a foto fala mais do que qualquer texto e agora com a existência disso aqui não é difícil o responsável ficar ali fotografando para depois colocar isso dentro dos processos administrativos das medições etc porque é o testemunho porque um belo dia está tudo limpinho como diz lá o José Luiz aí chega o auditor como e isso é um aborrecimento constante para o gestor público mas como bem disse o senhor o senhor também não é marinheiro de primeira viagem o senhor já está na sua quarta gestão e também já foi deputado aqui conosco um ano e pouquinho tivemos aí o prazer do seu convívio obrigado então eu queria deixar aqui esses registros porque eu gostaria em outro momento da gente fazer aqui uma reunião convidando o INEA a Secretaria de Obras do Estado o Departamento do Estado de Rodagem a SEAB para a gente olhar o futuro porque amanhã é mês de abril nove meses de terminar um governo esta recuperação tem que ser de Estado então tem que ter ações consertadas inclusive para serem incluídas na proposta orçamentária mas não só na LOA não incluindo no PPA na LDO etc porque senão termina o impacto prefeito parece que a vida voltou ao normal e não voltou por favor prefeito só para ilustrar a questão de 88 Petrópolis também foi vítima de uma grande chuva talvez tinha sido até esse exato momento a maior tragédia da história de Petrópolis com a perda de 192 petropolitanos e naquela oportunidade o governo federal o governo estadual ou melhor o governo estadual assumiu um programa de reconstrução e reflorestamento de Petrópolis o senhor conheceu esse programa de perto e tinha uma equipe de engenheiros de pessoas brilhantes que ajudaram a fazer os projetos básicos e captar recursos junto ao BID eu acho que o tribunal de contas tem essa memória também e naquela oportunidade ficou pactuado que 50% da dívida do BID desse empréstimo ficaria para o estado 50% ficaria para o município pagar e o Brizola no seu segundo mandato ele fez questão de assumir 25 milhões de dólares que o município teria que contrair essa dívida para pagar junto ao BID que o governo do estado assumiu então a gente estava falando mais ou menos há mais ou menos 30 anos atrás de 50 milhões de dólares a gente estava falando mais ou menos de 250 milhões de reais recursos de 30 anos atrás dolarizados e a gente sabe o tamanho do problema que a gente tem que enfrentar nos dias de hoje então serve aí como parâmetro de leitura não só de gestão mas também de tamanho de recurso necessário é isso só para concluir o senhor falou sobre convênios eu acho que essa questão é extremamente importante porque quando estamos em calamidade não há nenhuma necessidade de convênio mas de pós calamidade sim eu por acaso oficiei ao tribunal de contas onde que está escrito que não precisa convênio para o governo do estado fazer obra no varejo em determinados municípios e por que eu fiz isso recebi um convite do governo do estado que é reformar x praças e o município não sabia isso afronta a nossa constituição e o princípio federativo eu botei no papel em tribunal de contas se precisa convênio ou não porque eu acho que a figura do prefeito tem que ser respeitada seja ele qual for e fiz o mesmo depois de fazer para o tribunal para a nossa procuradoria geral do estado que tem que prever a legalidade dos atos do estado então eu acho que é oportuno essa questão do convênio exatamente porque no futuro acaba o prazo da calamidade eu não sei se hoje a legislação ainda é 90 ou 180 dias que você pode agir ainda é 180 então 180 dias está sob esse efeito mas passou os 180 essa questão é necessária até para preservar a figura da autoridade local então essa é uma segunda questão pela conversa que eu tive aqui com o Zé Luiz essa transferência que a Assembleia fez isso não foi fruto da conversa isso está no ato da lei foi feita através do fundo especial da LERJ na conversa que eu tive com o Zé Luiz ele me falou mas eu ainda não tive tempo de verificar que o fundo especial está zerado já consumiu uma grande parte do recurso nós temos talvez 40 milhões de reais no fundo mas tem uma demanda com um monte de demanda vindo se não está zerado talvez eu não tenha sido feliz no termo está quase quase zerado 200 milhões temos 40 e por um comissado pelo presidente uma série de outras coisas mas de qualquer jeito existe a abertura do orçamento da da LERJ que está em vigor e eu não acredito que os nossos orçamentistas da casa é um orçamento que a gente aprova que não tenha nenhuma liberdade da previsão de receita cotejado com a despesa o Zé Luiz não ia errar nessas contas bom mas eu também queria dizer que a semana passada eu entrei no sistema do estado que nós temos acesso para verificar qual era o saldo de caixa do estado e tinha lá algo como 6.7 bilhões então quer dizer que o estado está capitalizado e vivendo hoje um grande impasse o senhor deve ter lido nos jornais que o ministro da economia que eu me permito não falar o nome porque eu posso dar uma topada daqui a pouco ele negou que o estado entrasse no regime de recuperação fiscal e os fundamentos são de duas ordens um parecer da procuradoria geral da fazenda nacional não aceitando a decisão do parlamento fluminense nem da procuradoria geral do estado nem do poder executivo que triênio só deveria acabar a partir dos novos concursados a partir de 1º de janeiro e como o ministério da economia que extinguiu o funcionalismo público ele acha que tem que acabar com triênio de todo mundo que já é concursado então esse é o primeiro ponto que no meu entendimento não prospera no supremo porque a lei complementar federal diz exatamente o que a gente fez mas o segundo ponto é que tem a ver com essa com essa tragédia é o teto de gasto porque se você não retirar investimento do teto de gasto o dinheiro fica parado no caixa vai servir para pagar a dívida como é que a gente sai desse buraco que Petrópolis é um exemplo então eu queria eu queria dar esses parâmetros porque eu sei seguramente que o senhor vai ter uma nova conversa com o presidente da casa nós vamos fazer tentar fazer um ofício sintetizando esse tema eu já queria pedir também a assessoria da comissão que pudesse também ver a transcrição pelo menos da fala do prefeito a minha do Valdeck não está mas do prefeito para poder estar linkada com a exposição para que a gente possa encaminhar isso para o presidente com um resumo que a gente vai fazer para o tribunal e para o José Luiz para a procuradoria para todos que estiveram aqui para que todos tenham ciência do que foi dito que foi escrito que foi trazido então eu queria abrir a vossa excelência para fazer aqui as considerações finais para que eu possa depois concluir a nossa reunião está ótimo bem mais uma vez obrigado pela possibilidade de falar um pouco sobre o que tem acontecido nesses últimos 43 dias lá em Petrópolis obrigado novamente enfatizar que vossas excelências com esse recurso estão dando a possibilidade de devolver a normalidade ao nosso município o mais rapidamente possível que vossas excelências foram imprescindíveis nesse momento que esse recurso fez toda a diferença toda e que se houver realmente possibilidade e sempre com muita transparência de aportar valores semelhantes a esses para que a gente possa apontar um caminho para a nossa cidade que representa mais de 300 mil habitantes o povo petropolitano que já está extremamente agradecido com certeza vai agradecer ainda mais porque eu volto a frisar quando vocês colocam um recurso a fundo perdido para poder tratar de uma tragédia e de dimensões que até então eu faço questão aqui de fazer uma colocação vossas excelências colocaram o recurso ainda sem saber o tamanho do problema efetivamente sabiam que o problema era muito grande quando vocês colocam o recurso a fundo perdido para colocar a disposição não só de ajuda humanitária mas também de restabelecimento de resposta de restabelecimento rápido e depois de reconstrução é de uma grandeza e de uma percepção tão grande que o problema vai muito mais além do que máquina e caminhão porque é um problema tão diverso que a gente está lidando que a gente precisa de várias frentes de dezenas de frentes para você poder cuidar e aí quando você tem esse recurso a fundo perdido você tem a possibilidade de diversificar o gasto de forma correta e eleger de fato as prioridades das prioridades porque tudo é prioridade nesse momento e construir ali frentes de trabalho emergenciais e atender realmente aquele que mais precisa aquela prioridade maior porque você tem essa capacidade de diversificar o gasto isso é de uma grandeza entendeu Zé Luiz um negócio tão grande é de uma confiança mútua entre os entes federados e o parlamento fluminense como um órgão de contribuição de harmonização desse pacto federativo tão louco que a gente vive hoje em dia cara eu não tenho palavras para agradecer não tenho palavras e dizer que a gente agora já identificou aquilo que é mais importante é obra de prevenção de contenção projeto básico trabalhar mais na construção e trabalhar ainda nessa limpeza no desmonte de rochas tem rochas lá ainda no meio dessas servidões com mais de 50 toneladas a gente tem que dar um destino a tudo aquilo não pode ficar do jeito que ficou do jeito que está então ainda tem muita coisa para fazer mas eu saio daqui hoje mais fortalecido com o amparo que eu recebo de todos vocês e dizer que eu estou pronto para poder dar continuidade ao nosso trabalho muito obrigado e estou à disposição dessa comissão sempre para prestar todos os esclarecimentos obrigado eu queria agradecer ao prefeito Rubens Bontempo queria agradecer a presença da doutora Luciane Martins do Felipe Rocha e do Ramon Mello do Zé Luiz dos dignos representantes do Tribunal de Contas do Estado agradecer a presença de todas e todos vou receber o material aqui do prefeito e encerrar a nossa audiência pública muito obrigado 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 muito obrigado Legenda Adriana Zanotto